Quando Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Sobre tudo o nome é o meu Deus Tu és digno do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Ele é grande Todos são de ver Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei 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 quão grande é o meu Deus Obrigado.